Olá, meu querido irmão, seja muito bem-vindo, meu querido visitante. Como é bom estarmos agora, nesse dia, conectados. Nesse momento, eu te convido para pegar o link desse culto e para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Semana passada, nós fizemos uma dinâmica de que os irmãos colocassem aqui no chat seus pedidos de oração e que um orasse dentro do seu lar com sua família pelos pedidos uns dos outros. Vamos fazer essa dinâmica novamente? Se você tem um pedido de oração, escreva ele aqui no chat e você com sua família, onde quer que você esteja nesse momento, leia esse pedido e interceda juntamente na sua casa ou sozinho mesmo onde você esteja, para que o Senhor possa estar recebendo as nossas orações no seu alto trono. Amém? Vamos estar orando juntos? Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos unidos enquanto igreja, enquanto família Pibipá. Senhor, somos gratos pelas suas misericórdias que se renovaram, Senhor, nessa manhã. Senhor, e se perpetuaram até agora, Senhor, na parte da noite. Muito obrigada pela Tua bondade que não tem fim. Senhor, eu te entrego cada pedido de oração que está sendo, Senhor, depositado diante do Senhor aqui nesse chat. Que o Senhor venha estar agindo com providência. Que o Senhor possa estar vindo com consolo, com cura, Senhor, e com a Tua paz que excede todo entendimento. Nós cremos, Senhor, porque o Senhor é Jeová Rafa. É o Deus que cura, Senhor. Nós cremos, Senhor, porque no Teu reino é paz, justiça e alegria. Então, que essa paz, que essa justiça e essa alegria venham estar inundando cada lar aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fome, a nossa sede pela Tua Palavra, Senhor. E nos traz revelações de quem o Senhor é através da Tua Palavra. Prepara o coração de cada um aqui, Senhor, para que possamos, Senhor, entregar uma adoração que o Senhor receba no Seu trono, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua presença. Nós somos eternamente gratos por quem o Seu é e pela salvação que recebemos a parte do Senhor Jesus. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 E o ritmo, o que o amor é seu destino. Que tudo é sozinho, o ritmo, o ritmo, o ritmo, o ritmo. O ritmo, o ritmo, o ritmo, o ritmo, o ritmo. Que não está em mim Que não está em mim Amém! Nesse momento eu te convido para estar juntamente comigo Fazendo a leitura bíblica Que se encontra no livro de Salmos Capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 3 Nós estaremos lendo juntos Na versão Nova Almeida atualizada Diz assim a palavra do Senhor Bem-aventurado é aquele Que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Pelo contrário O seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Ele é como árvore plantada Junta a uma corrente de águas Que no devido tempo Que no devido tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem Não murcha E tudo o que ele faz Será bem sucedido Vamos repetir o versículo 3 Amém 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 Deus, o grande rei, me ama mesmo, seu pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande rei, me ama mesmo, seu pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande rei, me ama mesmo, seu pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus. Deus, o grande rei, me ama mesmo, seu pecador. Deus, o grande rei, me ama mesmo, seu pecador. Deus, o grande rei, me ama mesmo, seu pecador. Deus, o grande rei, me ama mesmo, seu pecador. Deus, o grande rei, me ama mesmo, seu pecador. Deus, o grande rei, me ama mesmo, seu pecador. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta onde o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os meus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Olha a grandiosidade desse Deus maravilhoso Olha o que ele fez pra gente Colocou limite nas águas do mar Deu altura a céu e o pássaro voar Fez o céu e coisas, estrelas a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar do mel Pintou de azul Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai, a lua logo vem E nos faz lembrar que mais um dia O Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar O seu amor Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar Em seu amor Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Louvado seja o nome do Senhor Você é especial Eu sou especial Sua família é especial E Deus cuida da gente nos pequenos detalhes Amém Amém Agora chegou a melhor parte Desse momento de culto ao Senhor Que é o momento que nós estaremos recebendo Mais uma dosagem Porque o Senhor já tem nos abençoado Desde o início desse culto Nós estaremos abrindo nosso coração Para receber uma porção do céu Através da mensagem Que estará sendo ministrada Os nossos corações Olá queridos irmãos Graça e paz Da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A nossa esperança Nosso Salvador e Mestre Eu gostaria de nesta oportunidade Convidá-los a abrirem as suas Bíblias No livro do profeta Daniel Capítulo 2 Onde leremos dos versículos 1 ao versículo 9 Depois versículo 12 E finalmente versículos 17 a 19 Com base neste texto Nós queremos falar nesta noite Sobre o tema Há um Deus no céu Há um Deus no céu Ouçamos o texto No segundo ano do seu reinado Nabucodonosor teve uns sonhos Que o deixaram perturbado E sem poder dormir Então o rei mandou chamar os magos Os encantadores Os feiticeiros E os caldeus Para que lhe dissessem O que ele havia sonhado Eles vieram E se apresentaram Diante do rei Ele lhes disse Tive um sonho E fiquei perturbado Querendo saber Que sonho foi esse Os caldeus Disseram ao rei Em Aramaico Que o rei Vive eternamente Conte o sonho A estes seus servos E daremos a interpretação Mas o rei Respondeu aos caldeus Uma coisa é certa Se não me contarem o sonho E a sua interpretação Vocês serão despedaçados E as casas de vocês Serão reduzidas a ruínas Mas Se me contarem o sonho E a sua interpretação Vocês receberão de mim Dádivas Prêmios E grandes honras Portanto Contem-me o sonho E a sua interpretação Os caldeus Responderam Pela segunda vez Que o rei Conte o sonho A estes seus servos E nós Lhe daremos A interpretação O rei Respondeu Bem percebo Que vocês Estão querendo Ganhar tempo Porque sabem Que o que eu disse Está resolvido Isto é Se não me contarem O sonho Todos vocês Receberão A mesma sentença Vocês combinaram Dizer palavras Mentirosas E perversas Na minha presença Esperando Que a situação Mude Portanto Contem-me o sonho E saberei Que vocês Podem me dar A interpretação Ao ouvir isto O rei Ficou tão irado E furioso Que mandou Matar Todos os sábios Da Babilônia Então Daniel Foi para casa E explicou A situação A Ananias Misael E Azarias Seus companheiros Para que pedissem Misericórdia A Deus do céu Sobre este mistério Afim de que Daniel E os seus companheiros Não fossem mortos Com o resto Dos sábios Da Babilônia Então o mistério Foi revelado A Daniel Numa visão De noite No capítulo 2 Do livro De Daniel Nós encontramos A história Do sonho De Nabucco Do Nosor Que era Rei Da Babilônia O sonho Que ele teve Apontava Para Uma grande imagem Uma imagem Uma imagem Colossal Uma imagem Ou uma estátua Que tinha A cabeça De ouro O peito E os braços De prata Os quadris E as pernas De bronze E os pés De barro A imagem A imagem Por si só Ou a estátua Já era algo Que deixou Nabucco do Nosor Apavorado Mas aí ele viu Algo Ainda mais Estranho Ele viu Uma pedra Sendo Arremessada Sem mãos Contra A perna Os pés Daquela estátua Ou daquela imagem A estátua Caiu Foi Esmeuçada O ouro A prata O bronze E o barro Se misturaram Foram Transformados Em pó E posteriormente Levados Pelo vento Enquanto isto Ou em contrapartida A pedra Que Atingir Aquela estátua Foi crescendo Crescendo Até se Transformar Numa Montanha Que enchia Toda a terra É de se Imaginar Que Nabucodonosor Tenha Ficado Confuso E apavorado Mas o pior Aconteceu É que ele Acabou Se esquecendo Do sonho Ele sabia Que tinha sonhado Ele sabia Que O seu sonho Fora Terrível Mas ele agora Não sabia Detalhar O sonho Que tiveram Então ele Mandou Chamar Os magos Os Advinhos Os Feiticeiros Todos os Caldeus E colocou Diante deles O seu problema E disse Olha Eu tive um sonho Muito estranho E aqueles homens Disseram Conte-nos o sonho E nós vamos Interpretá-lo E aí Nabucodonosor Disse Mas esse é o meu problema Eu não sei Eu não me lembro Do sonho Eu quero que vocês Primeiro me digam O que eu sonhei E depois O interpretem Aqueles homens Olharam para O rei E disseram Mas o que o senhor pede É algo impossível É algo impossível Nenhum outro rei Pediu isso Nós não temos Como Saber O que o senhor Sonhou Diga-nos o sonho Conte-nos E nós Daremos A interpretação Nabucodonosor Então Furioso Olhou para Aqueles homens E disse Olha Eu percebo Que vocês Estão tentando Ganhar tempo Para me Iludir Com as suas mentiras Vocês Combinam Interpretações Interpretações Mentirosas Mentirosas Enganosas E eu sei que Vocês estão Tentando Ganhar tempo Até que as coisas Mudem Mas eu não Eu não vou Lhes dar tempo Eu quero Que vocês Me digam Qual foi O meu sonho E se vocês Não forem Capazes De Dizê-lo Vocês As suas Casas E as suas Famílias Serão Totalmente Destruídos Mais uma vez Aqueles homens Que quem sabe Em outros momentos Se apresentavam Como sendo capazes De Adivinhar Ou de revelar Coisas Ocultas Capazes De Conhecer O Sobrenatural Aqueles homens Agora Estão Diante De um Terrível Problema E voltam-se Para O rei E dizem Rei O que o senhor Quer Somente Os Deuses Podem Fazer E eles Os Deuses Não Moram Com os Homens O rei Então Disse A sorte De Vocês Já está Decretada Vocês E todos Os sábios Da Babilônia Irão morrer Daniel Ananias Misael Daniel E seus Três Amigos Não Eram Caldeus Eram Judeus Não Eram Astrólogos Feiticeiros Magos E nem Adivinhos Mas Eles Eram Vistos Como Homens Sábios E o Decreto De Nabucodonosor Foi Que Todos Os Sábios Sejam Eles Quem Forem Sejam Mortos Daniel Então Soube Do Decreto Do Rei E pediu Uma Audiência Foi Ao Rei E Disse Rei Majestade Eu Lhe peço Que Me seja Dada Um Tempo Um Prazo E Eu Garanto Que Findo Este Prazo Eu Lhe direi O Que A Majestade Sonhou Bem Como A Sua Interpretação O Rei Concedeu Este Prazo Este Tempo Daniel Então Volta Comunica O Problema A Seus Três Amigos E Pede Que Eles Orem E Eles Oraram E Eles Clamaram E Eles Suplicaram A Misericórdia De Deus E Deus Os Ouviu E Agora Daniel Volta Nabucodonosor E Diz Majestade Eu Estou Aqui Para Revelar O Mistério Estou Aqui Para Dizer O Que O Senhor Sonhou E Também Para Dar A Devida Interpretação Nabucodonosor Surpreso Certamente Ele Não Esperava Que Daniel Pudesse Revelar Lhe O Sonho Uma Vez Que Os Magos Caldeus Feiticeiros Astrólogos Adivinhos Não Tinham Conseguido Nabucodonosor Então Diz Como Foi Que Você Conseguiu Isso E Daniel Então Diz Deixa Claro Que Não Foi Por Por Ele Mesmo Não Foi Porque Ele Tivesse Nenhum Poder Especial Nenhuma Credencial Singular Mas Havia Mas havia Uma razão E a razão Era uma só Havia Um Deus No céu E o seu Deus Era o Deus Que conhecia Todas as coisas E revelava Mistérios É Exatamente Exatamente Em torno Desta Expressão Que Nós Queremos Pontuar Algumas Verdades Nesta Noite E Gostaríamos De Começar Esta Pontuação Fazendo Uma Pergunta Quem É O Deus Que Está No Céu Quem É Este Ser Se Respondermos Esta Pergunta A luz Do que Está Escrito Em Gênesis Na Experiência De Moisés Com O Senhor Deus Lá Em Midian Naquela Planície Nós Diríamos Que Ou Diremos Que O Deus Que Está No Céu É Um Ser Auto Existente É Um Ser Que Existe Por Si Mesmo É Um Ser Eterno É O Criador De Todas As Coisas É Um Ser Inexplicável Nem O Cristão Nem O Ateu Como Diz Uma Canção Popular Cristã Pode Pode Explicar Não Há Como Explicar A Nossa Mente O Nosso Entendimento A Nossa Razão A Nossa Lógica Não Consegue Explicar Quem É Deus Tudo Tudo Que Nós Podemos Dizer É Deus É Deus Existe Deus É Senhor Como Como Próprio Deus Diz A Moisés Eu Sou O Que Sou Este É Deus Quem É Deus Se Respondermos Esta Pergunta A A Luz Da Experiência De Isaías Experiência Esta Registrada No capítulo 7 Do seu livro Diremos Que Deus É Um ser Exaltado Glorioso Santo Um ser Que Dioturnamente É Glorificado Pelas Multidões Celestiais Por Milhões E Milhões De Anjos Que O Glorificam Pela Sua Grandeza Pela Sua Santidade Pela Sua Unicidade Deus É Santo É Puro É Grandioso Mas Se Respondermos Esta Pergunta A Luz Do Texto Que Temos A Luz Desta História O Que Diremos Nós Diremos Que O Deus Que Está No Céu É Não Somente Aquele Que Nos Criou Mas Também Aquele Que Governa Os Tempos As Estações E A História E Esta Verdade Está Claramente Ilustrada A Luz Do Sonho De Nabucodonosor Aquela Imagem Ou Aquela Estátua Fazia Alusão A Quatro Reinos A Cabeça De Ouro Aludia Ao Reino Babilônico Os Peitos E Braços De Prata O Peito E Braço E Os Braços De Prata Aludia Ao Império Medo Medo Persa Os Quadris E As Pernas Aludiam Ao Império Grego E Os Pés De Barro Ao Império Romano Impérios Que A Exemplo Do Que Já Estava Acontecendo Com O Babilônico Surgiriam Cresceriam E se Tornariam Notáveis Fantásticos Se Imporiam A Todas As Nações Da Sua Épo Do Seu Tempo Fariam Parte Da História Mas Aqueles Impérios Mas Aqueles Impérios Cairiam A Pedra Que Foi Arremessada Contra Os Pés Daquela Imagem E A Derrubou E Fez Com Que Ela Fosse Esmiuçada E Se Transformasse Em pó E Fosse Levada Pelo Vento Ou Outra Não Era Senão O Reino De Deus E o texto Diz Que Aquela Pedra Cresceria 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 Até Se Transformar Numa Grande Montanha Que Encheria Não Apenas A Determinados Lugares Sendo Apenas O Reino Local Mas Se Transformaria No Reino Num Reino Universal Já Que Encheria Toda A Terra Esse Fato Histórico Esta Profecia De Daniel Se Cumpriu Porque Os Reinos Citados Caíram Sumiram Desapareceram Tudo Que Sabemos Deles Consta Apenas Da História Mas O Reino De Deus Este Reino Permanece Este Reino Cresce Dia Após Dia Este Reino Tem Enchido A Terra É Um Reino Universal Isso Aconteceu E Acontece Porque O Deus Que Está Nos Céus É O Senhor Dos Céus E Da Terra É Soberano É Aquele Que Conduz A História E Que Faz com Que Todas As Coisas Passem Sob Pelo Seu Crivo Esse Deus É O Deus De Poder Infelizmente Esse Deus Não É Conhecido Por Todos E Esse Desconhecimento Conduz A Frustração É É Perigo De Morte E Exatamente Isto Queridos Que O Texto Mostra Porque Ela Nos Fala De Homens Que Durante Anos E Anos Da Sua Vida Depositaram A Sua Fé Em Deuses Em Divindades Em Deuses Que Eles Imaginaram Que Eles Criaram Em Suas Mentes E Que Formataram Alguns Desses Deuses Era Expresso Através De Imagens De Pedras Outros De Ouro Outros De Prata Outros De Madeira Mas Esses Deuses Repito Eram Imaginários Inexistentes E A História Conta Que Em A Babilônia Havia Milhares E Milhares De Deuses E Deuses Mas O pior De tudo É que Por serem Por serem Deuses Criados Formatados Formatados Na Mente Humana Eles Nada Podiam Fazer Pelos Seus Adoradores Por Aqueles Que Lhe Prestavam O Cu É De se Imaginar Que Aqueles Homens Adorassem Os Seus Deuses Sacrificavam Os Seus Deuses Muitas Vezes Mutilavam Se Imaginando Ou Tentando Agradar Os Seus Deuses Ofertavam Parte Dos Seus Bens Para Aquelas Divindades Mas Agora Quando Eles Más Precisam Quando Eles Vão Buscar Ajuda Nesses Deuses Eles Mesmos Declaram Que Esses Deuses Não Moravam Com Os Homens Ou Seja Esses Deuses Eram Seres Inaccessíveis Eram Seres Distanciados Separados E Acima De Tudo Insensíveis Seres Que Não Sentiam O Sofrimento A dor E Nem Estavam Prontos Para Ajudar Os Seus Adoradores No Momento De Crise No Momento De Dificuldade No Momento De Dor No Momento De Perigo Ah Queridos Vale Apenas Adorar A Esses Deuses Vale Apenas Adorar Como diz Outro No Salmo 115 A um Deus Que tem Olhos Mas não Vê Há um Deus Que tem Boca Mas não Fala Que tem Ouvidos Mas não Mouve Um Deus Que Nada pode Fazer Pelos Seus Adoradores Compensa Depositar A sua Fé Em Deuses Assim Infelizmente Aqueles Homens Agora Estavam Sendo Confrontados Com A Realidade De Uma Fé Depositada Em Seres Imaginários Na Verdade Inexistentes Aqueles Homens Estavam Sendo Confrontados Com A Realidade Da Morte Que Se Avizinha Quem É o Deus Que Está No Céu Felizmente O Deus De Daniel E Dos Seus Três Amigos Era Completamente Diferente Daquelas Divindades Porque O texto Diz Como Alguns Instantes Falei Que Quando Daniel Soube Que Havia Um Decreto Determinando A Morte De Todos Os Sábios E Ele E Seus Amigos Estavam Entre Os Que Deveriam Morrer Ele Vai Para Casa Contou O Problema Para Os Seus Amigos E Pediu Que Eles Orassem E Aqueles Quatro Homens Se Prostraram Diante De Deus E Oraram Eu Não Sei Se Por Dias Semanas Eu Não Sei Por Quanto Tempo O Texto Não Diz O Texto Apenas Diz Que Eles Oraram Que Eles Clamaram Que Eles Pediram E Deus Os Ouvir E Deus Revelou Mistério E Deus Fez Com Que O Desconhecido Se Tornasse Conhecido O Que Estava Na Obscuridade Viesse Para Luz Deus Revelou Certamente Daniel E os Seus Amigos Conheciam Muito Bem A expressão De Jeremias 33 3 Que Diz Clama A mim E Anunciar Te Coisas Grandes E Firmes Que Ainda Não Sabes O Deus Que Está No Céu É Um Deus Com Quem Nós Podemos Manter Comunhão Através Das Orações O Deus Que Está Nos Céus É Um Deus Que Ouve O Nosso Clamor O Deus Que Está Nos Céus É Um Deus Para Quem Não Não Existe Mistérios É É Um Deus Para Quem Não Existem Coisas Impossíveis É Um Deus Para Quem Não Existem Para Quem Não Existe Verdades Inacessíveis O Deus Que Está Nos Céus Nos Céus É O Deus Que Conhece Tudo Conhece Tudo Que Existe Conhece Até Até Mesmo Aquilo Que Está Nos Nossos Corações Aquilo Que Não É Verbalizado É Simplesmente Pensado O Deus Que Está Nos Céus Não É Apenas Um Ser Onisciente Um Ser Que Conhece Todas As Coisas Mas É Um Ser Também Unipotente Um Ser Que Pode Todas As Coisas Mas Acima De Tudo Queridos O Deus Que Está Nos Céus É Um Deus De Amor É Um Deus Que Se Sensibiliza Com A Nossa Dor Com Nosso Sofrimento Com As Nossas Angústias É Um Deus Que Se Coloca Ao Nosso Lado Para Nos Abençoar E Para Nos Ajudar Inclusive Quando Nós Nada Lhe Pedimos Ou Fazemos O Pior Pedimos Aos Falsos Deuses Ele O Deus Que Está No Céu Sabe Muito Bem Que Os Falsos Deuses Nada Podem Fazer Por Nós Infeliz Daquele Que Deposita Sua Fé Em Ídolos Em Imagens De Escultura Infeliz Eles Nada Podem Fazer E É Por Isso Queridos Que Embora Muitas Vezes O Homem Peça Ajuda A Esses Deuses Imaginários O Deus No Céu Impulsionado Pelo Seu Grande Amor Vai Ao Encontro Deles E Os Ajuda E Esta Verdade Está Muito Clara Aqui No Texto Porque Quando Daniel Vai A Nabucodonosor E Interpreta O Sonho A Sentença Que Pairava Não Apenas Sobre A Cabeça Dele Mas Sobre A Cabeça Dos Feiticeiros Dos Advinhos Dos Astrólogos Dos Caldeus Dos Magos Essa Sentença Foi Suspensa Eles Foram Salvos Da Morte A Pena Capital Que Eles Deveriam Experimentar Não Mais Experimentar Que Eles Deveriam Sofrer Não Mais Sofreram Por Uma Única Razão Porque Deus Em Sua Infinita Misericórdia Utilizou-se De um Dos Seus Servos Para Interpretar O Sonho Para Revelar O Sonho E Por Meio Daquela Revelação Daquela Interpretação Livrar Da Morte Aquelas Pessoas Certamente Ao Fazer Aquilo Deus Estava Querendo Mostrar Para Aqueles Homens Que Quem Que A Pessoa Em Quem Eles Deveriam Crer Depositar A Sua Fé Era No Deus Que Daniel Servia E Adorava Era No Deus Que Estava No Céu Queridos Quem É O Deus Que Está No Céu O Deus Que Está No Céu Tem Razão De Tudo Aquilo Que Ele É Por Causa De Tudo Aquilo Que Ele Fez Por Causa De Tudo Aquilo Que Ele Faz E Ainda Fará Por Nós E Na História Da Humanidade É Um Ser Que Deve Ser Reverenciado Temido Adorado E Servido Daniel E Seus Amigos Fizeram Isso Quando Deus Revelou Um Sonho Eles De Imediato Dobraram Em Seus Joelhos E Glorificaram A Deus Aqueles Magos Aqueles Sábios Da Babilônia Deveriam Ter Feito A Mesma Coisa Não Não Se Algum Deles Fez Se Alguém Dentre Eles Fez Eu Não Sei Mas Querido Eu Eu Quero Dizer A Você Que Assim Como Deus Em Sua Infinita Misericórdia Livrou A Daniel E Seus Amigos E Todos Aqueles Homens Da Daquele Mal Que Pairava Sobre A Cabeça Deles Esse Mesmo Deus Que Está No Céu Tem Agido Em Nosso Favor Tem Estado Ao Seu Lado Tem Livrado Você De Perigos De Dificuldades Que Poderiam Devastar A Sua Vida Que Poderiam Destruir A Sua Vida Mas Deus Tem Estado Com Você E Ainda Que As Suas Experiências Os Momentos Que Você Tenha Passado Esteja Vivenciando Sejam Momentos Difíceis O Que Você Pode Dizer É O Mesmo Que Jeremi Elias Nos Diz Quando Afirma As Misericórdias Do Senhor São A Causa De Não Sermos Consumidos A Bondade Do Senhor O Amor De Deus Por Nós É A Causa Da Nossa Existência De Nós Estarmos De Pé De Nós Temos Esperança Deus Cuida De Nós Deus Se Preocupa Conosco Deus Se Utiliza Do Seu Poder Para Nos Abençoar E por Tudo Isso Queridos O que Nós Devemos Fazer É Agradecer A Deus Não Apenas Com Palavras Não Apenas Com Palavras Emocionadas Mas Também E Especialmente Com Atitudes E Atitude Primacial Essencial É Atitude Da Entrega Se Deus É Tudo Isto Que A Bíblia Diz E Ele É Aliás Ele Além De Qualquer Definição De Qualquer Explicação Então O melhor Que Nós Fazemos É Nós Entregarmos A Ele E Esta Entrega Deve E Precisa Ser Feita Por Meio Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que Deus Queira Abençoar Você E Que Você Venha Ter Experiências Maravilhosas Com Com Deus Que Está No Céu Mas Que Está Também Conosco Com Deus Que Habita Nas Mansões Celestiais Mas Que Habita No Coração Daquele Que Através Da Fé Em Jesus Luz Abre Espaço Para Que Ele Nele Habite Que Faça Morada E Morada Eterna Morada Permanente Que Deus Abençoe Você É O Nosso Desejo Amém Vamos orar Queridos Ó Santo Deus Pai Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Nós Te louvamos Ó Pai Porque A despeito Da Tua Grandeza Da Tua Singularidade Da Tua Unicidade Da Tua Santidade E De Tudo Aquilo Que O Senhor É Em Si Mesmo A Despeito De Tudo O Senhor Nos Dama E Por Nos Amar Cuida De Nós E Por Nos Amar Se Coloca Ao Nosso Lado Ao Nosso Dispor Para Nos Ajudar A Nossa Coração Ó Deus É Que Através Da ação Poderosa Do Teu Santo Espírito Na Mente No Coração Daqueles Que Estão Ao Alcance Ou Sendo Alcançados Por Esta Mensagem E Agora Por Esta Oração O Nosso Desejo É Que Cada Um Se Coloque Pessoalmente Nas Suas Santas Levas Se Entregue Pessoalmente Ao Senhor E Permita Que O Senhor Opere Em Suas Vidas Aquilo Que O Senhor Deseja Que O Senhor Os Transforme Que O Senhor Faça Deles Criaturas Para Glória E Honra Do Teu Nome E Que Neste Mundo Marcado Por Tanta Idolatria Por Tanto Louvor A Deuses Que Não São Deuses Que Eles Sejam Referências De Uma Adoração Real Adoração Prestada Ao Senhor Dos Senhores Ao Deus Dos Deuses Ao Eterno Aquele Que Nos Criou Que Nos Amo E Através De Jesus Salva Liberta E Transforma Assim Nós Oramos Em Nome De Jesus Amém Senhor Amém E Todos Nós Podemos Juntos Dizer Amém Que Essa Palavra Possa Ter Encontrado Morada Em Nossos Corações Lembrando Que As Nossas Atividades Semanais Estão Voltando A Todo Vapor Então Se Você Ainda Não Tem Acesso A Algum Link De Algum Grupo Sinaliza Aqui No Chat Que Nós Com Todo Carinho Estaremos Disponibilizando Para Você Já Já Também Estaremos Disponibilizando O Link Para Inscrição Do Culto Presencial Corra Pois As Vagas São Limitadas Que Deus Abençoe Sua Vida E Sua Família E Até Tchau Tchau